A Rede Goebbels teve a pachorra de publicar em seu jornal uma análise de Nicolás Maduro sobre o nosso governo Pra quem não sabe, Maduro é o ditador da Venezuela condenado por narcotráfico nos Estados Unidos e que destruiu seu país como Lula começou a fazer aqui transformou a Venezuela em uma exportadora de famintos para todo o mundo O que tem o ditador narcotraficante canalha pra dizer pra nós brasileiros? Bem, a mesma emissora dá espaço pra falas quase diárias de bandidos como Lula, Rodrigo Maia e Ciro Gomes Na mesma semana divulga em sua TV, na hora do almoço quando as pessoas estão reunidas em família imagens da abertura de covas rasas em São Paulo O que isso tem de útil para pessoas já depressivas em suas prisões domiciliares? É uma covardia imoral, de indignidade sem limites contra a família São canalhas Semana passada, o presidente disse em uma entrevista pra CNN o seguinte O tipo de conversa que Rodrigo Maia quer ter, eu sei qual é se referindo ao Toma Lá da Cá E esse tipo de conversa eu não quero E o que saiu nas manchetes da Folha, Estadão e o Globo? Bolsonaro diz que não conversa com ninguém Jornalistas da Globo, Folha e Estadão, fazem parte da mesma matilha Está mais que comprovado que essa emissora tem nada de bom a oferecer Muitos têm me perguntado por que eu me refiro à Rede Globo como Rede Goebbels Bem, é um trocadilho com o nome de um nazista Paul Joseph Goebbels foi um político e ministro da propaganda na Alemanha nazista Para Goebbels, a propaganda jamais apela à razão Mas sempre à emoção e ao instinto Para ele, uma mentira contada mil vezes torna-se verdade Já deu pra sentir a sujeira da Globo, né? Pois bem, a Rede Globo é nesse nível de sordidez E precisa ser combatida Porém, não é tão fácil desarticular essa máquina de propaganda Existe uma estrutura poderosa voltada para influenciar no seu comportamento Desde aquilo que você deve comer Os eletrônicos que você deve usar O carro que você deve escolher E principalmente, a política que convém pra eles Eles têm os políticos deles Se não for os deles, demonizam, trituram, espremem Lhe enfiam por todos os seus orifícios A propaganda política Nos jornais impressos de TV Nos shows de auditório como Faustão e Hulk No Big Brother E até em novelinhas aparentemente inocentes Como Malhação e Programinhas Matinais Como a Fátima Bernardes As mensagens subliminares da Rede Goebbels Evidentemente são usadas de outurnamento para influar você Sem limites éticos ou morais Estabelecem uma estratégia sórdida Para sua grade de programação Que cumpre o compromisso de não informar E de manipular sem dó Por exemplo, escolhem um inimigo por vez Ignoram os outros E se concentram em um até acabar com ele Como fazem com o Bolsonaro Inventam que as redes sociais são um problema público Criam o fetiche das fake news E afirmam que a vítima de ataques Se defendeu usando ardis Como robôs em fake news Tudo o que não lhes convém Dizem que é falso Mas são eles que produzem Grande parte das mentiras que se propagam Atribuem todos os males sociais a esse inimigo A pandemia não é culpa da China A China é inocentezinha O genocida não é o Partido Comunista Chinês Nem a OMS e suas trapalhadas O genocida é Bolsonaro Exageram as más notícias Até desfigurá-las Transformando um problema em mil problemas Criando assim um clima de profunda insegurança e temor Até que você se pergunte Meu Deus, o que vai acontecer? Transformam tudo Numa coisa torpe de má índole Tentam enfiar em sua cabeça Que ações do inimigo deles São vulgares Ordinárias Fáceis de descobrir Bombardeiam incessantemente Seu alvo com novas notícias Para que você não tenha tempo de pensar Pois está sufocado por elas Discute a informação com diversas interpretações de seus especialistas Mas todas contra o inimigo escolhido O objetivo desse debate é o do receptor não perceber que o assunto interpretado não é verdadeiro Oculta toda a informação que não seja conveniente Estão contra a família em sua malhação No Big Brother, nos jornais Tentando ditar o comportamento E um comportamento libertino Mas boa parte da população está acordando Eles distorcem, tiram de contexto E são máquina de propaganda dos corruptos Não se trata de Bolsonaro Trata-se de interesses financeiros Ainda sangram os cofres públicos Mas existe hoje um controle O governo federal se tornou um empecilho para eles Os ladrões têm seu braço político com Maia e Alcolumbre No Congresso O braço judiciário com Toffoli no STF E a propaganda capitaneada pela Globo Claro que existem outros veículos de comunicação Outros deputados, senadores e juízes tão venais quanto esses Mas os ladrões são gananciosos Não querem parar de roubar Ou você acha que Rodrigo Maia Sem nunca ter trabalhado Conseguiria morar onde mora E manter seus mimos somente com o salário de deputado Desnortearam o país O povo vive angustiado pelas notícias e pelos fatos O STF desrespeitando a Constituição E delegando poderes a governadores Para impedir o direito de ir e vir Ameaçar a propriedade privada Prender cidadãos decentes Vomitar discursos autoritários Superfaturar e roubar impunemente A lei da selva está sendo implantada aos poucos Os comunistas incendiando e buscando implantar o caos E a Globo, claro, distorcendo tudo Chamar o presidente de misógino Homofóbico, racista e nazista Sem nenhuma evidência É passar dos limites E ser descompromissado com a verdade Muito menos com a democracia e o respeito ao cargo Não satisfeitos Testam os limites da sociedade E vão além Contratam hackers para interceptar comunicação de autoridades Fraudam as interceptações Cooptam o ministro do Supremo Para proteger o chefe da quadrilha Que patrocinou as escutas Como ficam impunes Já nas eleições Inventam que foram disparados Fake news Que determinaram o resultado no primeiro turno Só que a testemunha Que eles mesmos apresentaram Conta que foi o PT Que disparou mensagens em massa Desmascarados Invertem a situação Se concentram em destruir a própria testemunha Mais uma vez surgindo a representação jornalista Fazendo qualquer coisa para dar o furo De reportagem Fazem ligação para a esposa do filho do presidente Se fingindo De cliente Para invadir a privacidade da relação profissional cliente Especulam Tentam E nada conseguem Além da própria máscara que cai Devassam a vida da família da primeira dama E publicam fofoca Sobre mãe, avó, irmão Fazem o mesmo com os irmãos do presidente Diariamente Especulam sobre os rendimentos do filho Flávio E ignoram o milionário movimento Do presidente da Alerje Blindando Ignoram o cuspidor Que vive viajando para o exterior Gastando, curtindo E ofendendo todas as mulheres Que lhe aparecem na frente Ignoram as ofensas contra Regina Duarte E Damares Pelo contrário Dão espaço para divulgá-la Sem qualquer juízo de valor Criam um cenário especulativo Em tom de fofoca mesmo Inventando que havia um homem Na casa de Bolsonaro Que teria atendido a chamada E autorizado a entrada do miliciano Como se sentem impunes Avançam em seu jogo canal E especulam Sem nenhum fato ou relevância Para o país Sobre a fidelidade da primeira dama Tudo motivado por ódio Objetivando destruir um homem Lidamos com uma grande quadrilha Ferida em seus hábitos De roubar a nação Isso está claro Testam nossa paciência A cada dia E a cada dia vão superando Todos os limites A cada dia vão testando Para ver nossa reação Nada acontece E avançam mais O destino do país Se encontra no fio da navalha Ou eles são frustrados Agora em seus objetivos Ou o país retorna Ao caminho do atraso Por favor Replique esse vídeo Eu repito que eu não preciso De curtidas e monetizações Eu tenho a minha vida organizada Repito mais uma vez E todos nós precisamos Na verdade Desesperadamente Compartilhar os bons valores Os melhores valores Da família Da sociedade Para nós Reconstruirmos Nossa pátria Você precisa parar De acreditar na Globo Você precisa parar De assistir a Globo Você precisa se desintoxicar E se libertar Dessa maldita rede Gabels Que Deus nos ajude E nos proteja